Bom dia! Ó, eu e a minha inseparável, hoje tô levando o Babyliss porque depois tem foto, se cair o cabelo a gente refaz. Esse é o look da gravação, ó, camisa toda bordadinha e o tênis, porque vai ser na rua. Bora, gente! Gente, eu e o chapéuzão, dia de prova do fazendeiro, a gente grava com esse chapéuão. Quem será que vai ser o fazendeiro hoje, hein? Aô! Olha, eu já pronta com o primeiro look, já tô aqui na Cassis, produção toda separada. Olha só, dá pra vocês terem uma ideia do que vai vir hoje de look. Não é maravilhoso? Olha só, olha que lindo, gente, esse cropped. Tô muito apaixonada. E os shortinhos que eu amo, não preciso nem falar, né? Olha esse, é o segundo look que a gente acabou de fotografar. Já vem com cintinho, então já dá aquele charme. E a saia é um pouco mais compridinha, tá vendo? Então dá pra você usar em qualquer ocasião. Amei, gostaram? Olha esse vestido, tecido. Eu sou apaixonada por macacão. Olha esse, que lindo. Olha esse look que lindo. A gente tá aqui no shopping fotografando. Fofo, né? Meus amores, final de ano tá aí. Chegou! Tanta coisa junta acontecendo, apartamento ficando pronto. Muito trabalho, muita gravação. Eu tô muito feliz, muito amor. E vocês, como é que vocês estão? Queria muito saber de um por um, porque eu amo essa nossa troca. Vocês sempre que podem vão nos eventos, quando não me enchem de mensagem. Inclusive mensagem tipo, Flávia, teu cabelo tá seco, vamos tratar o cabelo? Então, Flávia, vamos fazer a unha. E eu gosto, sabe por quê? Porque é a nossa intimidade. A gente cria uma intimidade. Parece que a gente já se conhece, né? Quando eu não tô bem, enchem de mensagem. Mas, peraí, você não tá bem? O que que aconteceu? E quando eu tô feliz, vocês vibram junto comigo. Ui, vocês, tô falando um negócio. Vocês... Tô chegando aqui no APEI, vou mostrar pra vocês os móveis, tudo que tá montado já, tá? Fiquem aí. Segura essa ansiedade. E aí, chegou o fim de ano, Natal, Ano Novo, e a gente fica louco pra comprar presentinhos, né? Eu já tô comprando meus presentes. Meus presentes, que eu vou me presentear. Vou mostrar uma sandália linda que eu comprei. Gente, vocês têm que conhecer openshop.br. Eles trazem produtos importados do mundo inteiro com preço bem mais barato do que aqui no Brasil. Então, ah, eles foram super atenciosos, eu super indico, tá? Sigam eles lá que vocês vão amar. Cuidado que vocês vão ficar doidos. Olhem só o que chegou na minha casa. Que eu já tô pensando no vídeo incrível que eu vou fazer. Gostosa! Olhem, oxe, essa maleta rosa maravilhosa que eu ganhei da Paiô com a boca rosa. Com todas as maquiagens. Vou abrir aqui. Gente, tem... Olha que coisa mais linda. Iluminador. Contorno. Essa bem basiquinha é uma paleta de sombras. Paleta de blushes. E aí, olha, dá uma olhada no brilho desse gloss. Tô aqui pensando num vídeo. Tô aqui pensando num vídeo, já imaginando esses glosses todos cheios de trabalhados no brilho. Aqui, ó, no meu olho, que eu amo passar o que é da boca no olho e vice-versa. Vou fazer um vídeo lindo pra vocês, tá? Mulher é um bicho que eu vou te contar, né? Vocês são assim também? Ganhar maquiagem é uma coisa que é igual... Vamos ver. Nada, igual nada. Não supera nada. Ganhar maquiagem é muito bom. Testar maquiagem nova também. Olha eu aqui já com a minha roupinha de malhar. Foi malhar, Flávia? Não, não fui não, gente. Fui lá no AP ver como que tá o AP. E aí, fiquei vendo as minhas coisas e não consegui. Mas, eu quero correr com esse top. Vocês estão vendo que diferente? Vou explicar pra vocês. Eu achei a ideia o máximo. Eu gosto de correr. E aí, esse top, olha isso, ó. Ele é todo ajustável. Serve pra qualquer tipo de corpo, de biotipo. Se você é mais cheinha, mais magrinha. E ele... Vocês estão vendo que ele tem vários tipos de tecido. E aí, o que eu mais amei é... A gente, mulher, vai correr. Fica com os negócios tudo, né? Tem que botar um sutiã embaixo do top pra dar essa segurança. Esse daqui, você vai só com ele. É muito bom, gente. Ele é totalmente... E ele é lindo, ó. Tá vendo? E eu só tenho uma coisa pra te falar, Loja Fitness. Amei! Nossa, parabéns pela iniciativa. Não precisa ficar usando dois tops pra correr. Bota sutiã, bota top. Olha esse. E ajustável. Todo... Gente, é surreal. Eu amei. Ai, seus fofos. Eles falaram, espero que goste e use muito. O Top Fitness 3 em 1. Que é um top único pra mulheres únicas. Aê! Amei. Já vou treinar a corrida amanhã com eles, tá? Com ele. Que é 3 em 1, então eu falo eles, né? O que que você tá rindo? O que aconteceu, amor? Que quentinho. Galera, sabe quem trouxe a Black Friday pro país? Hã? Sim! Acertou quem falou o Extra. Só o Extra tem ofertas arrasadoras e preços imbatíveis. E você vai ficar cheio de produtos. Dá uma olhadinha no que rolou lá na fazenda. Eu dormi aqui na Flavéx ontem. Aí agora eu tô sem blusa. Que gracinha, né? Ah, tá de boa. Tá de boa. Onde é que eu fui, mano? Lembra o meu nome aí. Tá difícil? Vou dar a dica, ó. Pode ser UU, IEIÉ ou A. Eliezer. Eliezer. É o Eliezer, maluco. A gente saindo da reunião aqui, ó. Mila parou todo mundo pra comprar mandioca, do nada. Quanto é o quê? Um quilo, caralho. Quanto é o dois, vai? Dezão. Obrigado, meu. Obrigado. Como vocês sabem, eu gosto de pôquer, né? Aí vai ter um desafio aqui da PSOP. E aí tem o desafio das estrelas. Não sei como me incluíram nisso. E aí eu vou jogar, entendeu? Aqui tá rolando um campeonato sério. Não que o meu não seja também. Eu calculei mal, gente. Que é às nove. Eu achei que fosse às oito. Só começa às nove agora. Mas o bom é que daqui a pouco eu vou servir uma comida aqui, ó. Eu tô com fome. Não contei pra ninguém. Essas são as mesas do campeonato. E essa daqui é a mesa da final. Vocês vão ver, gente. Eu vou chegar na mesa da final. Eu vou sentar bem ali, ó. Essa, gente, eu tô com fome. E olha quem aparece ali, ó. Jacquin. Será que foi ele que fez a comida? Será que eu vou levar uma comida dele no pôquer? Daqui a pouco vai começar. Desafio das estrelas. Teve gente falando que eu tava cansado. Teve gente falando que eu tava nervoso. Só sou um cara educado. Eu falo baixo, né, gente? Muita gente aqui. Mas agora que eu descobri que tem cerveja, estou bem novamente. Só gente profissional aqui no pôquer hoje. Vim pra ganhar. Segura que eu vou pra vitória, viu, Renato? Deixa pra mim. Deixa com a gente. Só profissional. Tudo bem. Olha quem tá aqui, meu grande amigo. Sergi. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tá bem? Tá, aplausos. Oh, muito bom. Vem que falaram que o Ronaldo ia vir, hein, mano? Obrigado. Puta, eu era o cara mais bonito até agora. Coitado de mim, cara. Peraí, eu tava aqui já, cara. Verdade. E agora? Agora acabou. Salva de palmas a todos vocês. Corre lá, que dá pra assistir ao vivo a gente jogando aqui, ó. Corre lá, é só arrastar o dedinho aqui. Olha que chique aqui, ó. O finete tá fazendo as imagens aí do jogo. Eu tava cheio de ficha aqui, ó. Levei uma pancada do Bruninho agora ali, ó. Tá se achando, ó. De regata e tá ganhando de mim. Tinham seis mesas no torneio que eu tava. Agora tem três. Uma, duas e a mesa principal. Mas eu saí, gente. Saí no meio do jogo. Eu não tô acreditando. Eu tava indo bem, só que daí eu quis arriscar um all-in. Eu tinha um par de rei e um as-kicker. E tinha uma quase sequência na mesa. Eu não acreditei que o cara tivesse. Mas ele tinha. E aí levei. Cara, é uma retada. Aqui, galera. Tô aqui no Poguer. E vou ganhar de quem? Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Dois, quatro. Aqui. Ah, tá aí. Vai dar não, vai dar não. Não tem pra ninguém, não. Gente, olha que bonitinho a decoração de Natal do prédio novo. Ah, que fofo. E aí, tá aí. E aí, tem. O que é isso?